Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança e os meus traços de chuva E o que era estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude enfim os olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuva Jeito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança e os meus traços de chuva E o que era estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude enfim os olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuva Jeito bom de se deixar E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chuva Jeito bom de se deixar Jeito bom de se deixar viver Nada do que fui me veste agora Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E só sossega quando encontra a sua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se fez secar Quando já não procurava mais Pude enfim os olhos teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se deixar E assim, no teu gosto eu fui chovar Jeito bom de se deixar viver De se deixar viver De se deixar viver Bom, meu nome é Thayna Leitão Eu tenho 17 anos E desde pequenininha eu canto E estou levando agora o canto para esse lado mais profissional da coisa Por volta dos meus 12 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer aula de canto E comecei a lançar algumas coisas, vídeos caseiros mesmo Na internet, nas redes sociais E aí eu fui pegando gosto pela coisa Eu recentemente apareci no programa do Raul Gil No quadro Quem Sabe Canta Bom, a música Quando Fui Chuva Que eu acho que ela é mais conhecida pela interpretação da Maria Gadu Na verdade eu conheci essa música na interpretação de uma outra pessoa E desde então, sempre cantei assim Em casa mesmo, eu cantava essa música E sempre tive vontade Até quando eu participei do programa Foi uma das minhas opções cantar essa música Infelizmente acabou não dando certo E eu sempre tive essa vontade de gravar E aí é que eu tive a oportunidade de gravar É uma música muito especial, de certa forma, para mim também E aí é que eu tive a oportunidade de gravar